Oi gente, eu sou o Antônio Luceno e eu vou abrir a caixa onde tá a minha, aquela oficina nova, gente, tô quase chorando por causa dela, gente. Ela é muito linda, eu vou abrir aqui. Ela é uma das aquelas amarelinhas, não tem? É lutino. Deixa eu abrir. Tá abrindo. Ela tá aqui, gente. Gente. Aqui o tupete dela. Ai que linda. Qual o nome dela, filho? Filó, gente. A Filó apareceu no canal. A nova mascotinha do canal Fim Cé Cholinha e o meu gato, que é o Pimpão. Ranca pedaço. O dono da loja até disse que ranca pedaço. Tem que tomar cuidado. Gente, eu tô com medo dela me picar. Cadê? Vou botar o dedo aqui, ó. Faz assim, filho. Aí, coisa mais linda de mamãe. Ai, Jesus. Olha só que linda. Ela tá toda bonitinha aqui na gaiola. Já tá mansinha, gente. Aqui, ó, a comidinha dela, bem lavadinha. A água aqui. E também a gente tem que secar, gente, a cuiazinha dela, porque senão vai mofar a comida, né? Aqui, gente, ó, a aguinha dela tomar banho. E ela... Gente, ela tá com a asa até paradinha aqui. A bochechinha dela, sabia que é o ouvido? Ele me doa, o pulmão me doa. Ai, 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 ai. Isso me machuca, papai. Isso me machuca, papai. Tá escarinhando aqui, André. Isso me machuca, papai. 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 Tô doida. Aqui, ó, sua pena, ó, doida. Então, gente, eu tô com medo de pegar ela Não pode ter medo, senão ela vai me picar Porque ela vai ver que eu tô com medo dela Não pode ter medo, gente, ó Pega ela assim, ó Quem tem medo? Lobo mal, lobo mal, lobo mal Você vai destruir minha camisa? Você vai destruir minha bruxa? Ai, 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 ai Chuma chuca papai, chuma chuca papai Chuma chuca papai Chuma chuca papai Ai, ei, que dor Corta Quem tem medo, lobo mal, lobo mal Maravilhosa Você é maravilhosa Para Oh Oh, não pode, garota Vai ficar só o rosto Ai, que linda Maravilhosa 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 Tá gravando Ó, gente, ó Ó, ó Assim que faz ela subir no dedo, ó Ó, tem que ir agilizando ela No carinho Pra ela começar a querer subir, ó Do carinho Pega ela Ó, pega ela Dá carinho Bastante carinho Nem bebê, ó Bota o pé dela, ó Ó, ó Ó, ó Ó, vai querer subir Ó, ó Vai querer subir, ó Tá subindo no dedo Papai Tá subindo no dedo do papai Ó, subiu Ah, tá no dedo do papai É porque ela desequilibra, eu acho É porque ela desequilibra E ela tem que subir Pra ela não cair Tira a mão da frente Que linda Tira uma foto Peraí Não precisa tirar Ai, gente Meu sonho se realizou Ela tá tão mansinha, gente Ela já tá até subindo no meu ombro Olha A picadinha dela Tá tão fraquinha Tão linda, ó Ai, gente Vou mostrar ela Olha que mansinha Aiê, garota Filha Para Não pode Ai Ai santinha Sia Peraí Sebrou ежду Sia Somos 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 E Gente, a calopsita me mordeu, gente Dói muito, tá saindo sangue Ela me mordeu, gente, dói muito Gente, dói demais, aqui, ó Essa monstrinha, ó Essa monstrinha, aqui, ó Já tá querendo picar vocês também Tá querendo picar vocês também Doida Ela mordeu, tá sangrando, gente Tá sangrando, ó Sangrando, totalmente sangrando Dói muito, 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 muito Então, gente Se vocês sentem dor muito fácil A calopsita não é recomendável, não Porque realmente machuca Tchau, tchau 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 Tchau